Sequestrado pelas Farc na Comômbia, pelo Talibã no Afeganistão, essa última vez que eu estive agora, acabei de voltar, voltei há poucas semanas, a gente foi sequestrado, mas ao menos também tratado durante oito horas pelo Talibã, e em 96 a gente tinha filmado uma vila que tinha sido dizimada pelo Talibã, porque os moradores tinham dado comida para os inimigos do Talibã, era uma vila persa, e a gente foi interceptado, e na saída eles fizeram toda a menção, no meio do caminho, a gente fez todas as imagens, a vila persa sendo totalmente dizimada, e na saída a gente foi interceptado pelo Talibã, fizeram toda a menção, que iam nos executar, eu e o cinegrafista Sherman Costa. Você tinha um tradutor? A gente tinha um tradutor, um tradutor de Pastum, mas o fato de eu saber falar algumas palavras em Pastum fez com que eu ganhasse uma simpatia, e fez com que eu convencesse aqueles guerrilheiros a trazerem o comandante que falava inglês, aí com o inglês eu pude me comunicar com eles, e aí eu convenci-lhe que a gente tinha se perdido, que não era exatamente verdade, mas a gente acabou até recebendo um banquete deles. Ah é? É. Mas como que bate em você quando o cara fala, a gente vai te executar? Olha, eles não falaram, vamos executar, mas eles fizeram, eles apontaram a arma para a gente, algumas imagens a gente até conseguiu fazer disso. Ah é? Eles acharam que vocês estavam fazendo o quê? Eles achavam que a gente tinha filmado toda a vila persa, que a gente fosse americano, e que estava tentando exatamente denegrir a imagem do Talibã. Entendi. Entendeu? Então o fato de eu saber falar algumas palavras em pastum misturado com árabe, falei sarrafi brasilian, uma rabara nasta, falei, ó, sou jornalista brasileiro, não tem problema. Não sou, é. Neymar na época não, né? Na época não foi agora, foi nisso. Mas eu sempre carreguei comigo, porque isso era em 96, né? Então Neymar, Neymar ainda... 96 quem que era do Brasil famoso? Romário. Romário? É, careca. Careca. É, exatamente, é. O Brasil é o Brasil, porque ele ainda conheceu mais tempo a Michael Johnson, não tem finden, não tem problema até mesmo, politico. Que era o mundo poder ser gostoso, e o lado que era o Brasil ainda Carolaram, istante caso, né? Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma